Lu, o que você está fazendo? Cara, isso é muito legal. Você faz o check-in, você faz tudo sozinho. Vamos lá. Aqui, ó, gente, é o check-in. Você faz sozinho. Aí você preenche os dados normais com o seu voo. E agora a Lu vai fazer a próxima pra vocês verem como é legal o que acontece. Vai, Lu, mostra aí. Deixa eu ir aqui. Ok, já apaguei. Ok, pontinho. Aí o que essa máquina faz? Ela vai pesar a tua mala. Olha lá. Ela vai colocar... Vou deitar, então. Não, não deita, porque agora não é a questão, não dá, né? Ok. Então, colocou a mala ali, ele vai pesar, ó. Foi. Caiu a mala. E voltou. Mala foi pesada. Sabe o que é isso? Não dá pra mentir no peso da mala. Da mala. Da mala. Olha lá. Sai a etiqueta na hora. Nossa. Obrigado, Luana. Obrigado. Obrigado. Aí aqui ele ajuda, dá uma ajuda, um help aqui. Esse aqui, ó. Seu controle de bagagem. Já sai na hora. Pra quando você for pegar a sua mala na esteira, quando chegar no destino. Muito legal, né? Espera aí que vai sair a minha passagem. Ah, retry. Esse é a sua passagem. Thank you. Ó. Aqui meu bilhete. Já sai também. Todas as informações. Só deu um pau ali. Renicia. Bom, a gente vai ter que ir lá no balcão, mas no geral é isso. Ok, Lu. Manda um beijo. É, porque não sei o que aconteceu. Mudou o peso. Então tá, o bilhete saiu, mas... Sim, porém, dá uma mulher pra você no cabal. Então a gente volta daqui a pouquinho lá do balcão. Beijo, tchau.